Música Olá pra você que acompanha a programação da TV Horizonte, nós estamos no Santuário Nossa Senhora da Piedade e ao meu lado está a Dona Maria Adelina, que está fazendo a primeira visita hoje ao Santuário, né Dona Maria? Primeira visita, e pra mim foi, eu estou tão passada, que eu estou sentindo muito, porque ele me pegou de surpresa, né? Vamos sair comigo, vamos alentando aqui. Eu falei, onde é que é, minha filha? Não, depois eu falo com o senhor, não falou nada não. Era surpresa? Foi surpresa, mas só que eu fui conhecendo por aqui, eu falei, engraçado, aqui é na Serra da Piedade, por aqui. Aí ele riu, né? E quando chegou ali, ele pegou o caio daí. Foi, olha, é um presente pra mim, que não vou esquecer por resto da vida. Não vou esquecer de jeito nenhum, mas a vida, porque é uma coisa que eu fico muito feliz. Porque eu peço muita proteção pra mim, pra toda a minha família, que a gente tem família grande. Então tem que pedir muita proteção, né? Pra família da gente. Aliás, pra família e pra qualquer pessoa que precisa, porque a gente não pode ser egoísta. É verdade. E a fé da senhora e Nossa Senhora da Piedade? A fé? Isto? Nossa, o Deus demais da conta. É grande? Nossa, o Deus demais da conta. Eu rezo pra ela sem parar e pra meu pai, que está lá no braço dela. Aquele meu pai de toda a minha família. Aliás, de nós todos, né? Que precisa. Então eu estou feliz demais. Se eu não der pra me voltar aqui mais, não tem importância. Eu já vi uma vez, né? A senhora já está satisfeita, né? Estou satisfeita, agora eu estou. Graças a Deus. Qual que vai ser a lembrança do santuário, a lembrança desta visita? A lembrança? É. A lembrança que eu tenho que lembrar, porque eu saí de casa sem saber que eu ia vir aqui, né? E o menino me trouxe, passou comigo para os lugares tudo pra ir. Quando ele matou, ele matou aqui. Eu falei, meu Deus, vou esquecer nunca. Não, vou esquecer nunca, não. É uma boa visita pra senhora, tá, dona Maria? Também, muito obrigada. Obrigada, senhora. E obrigada a você também pela audiência. Tchau. Tchau.